Beleza, Lumei, aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar aí a respeito do lançamento, né, meio conturbado do jogo Tower of God. Ele lançou hoje, dia 19, barra dia 20, né, porque dia 19 pra gente, dia 20 lá na Coreia. E já surgiu, né, ele já não tava sendo tão hypado, vai. Ele já tava meio assim, o pessoal já tava meio assim com ele, porque o jogo... Ele não pareceu um jogo com uma gameplay tão legal. Ele tinha um visual, né, tem um visual lindo, mas a gameplay dele, até o que a gente tinha visto nos videozinhos e tal, em screenshot, não parecia ser tão interessante. E a gente teve, né, eu consegui ter o acesso aí pra poder jogar ele, porque lançou, a gente já baixou na hora ali, já pegou. O jogo, ele já tá com o lançamento, não é close de beta, não é open, né, nada. É tipo, tá aí, só baixar e jogar. E o servidor dele tava meio ruim, né, meio lagado, logo de cara, mas isso não é fator pra você, né, tipo, fazer o jogo parecer ruim. Muito pelo contrário, né, servidor ruim quer dizer que tem gente procurando saber do jogo, querendo saber jogar. E eu joguei, cara, joguei. Vocês tão vendo aí no fundo o gameplay do jogo. Eu tava jogando durante a live, joguei por meia hora, que foi o que eu consegui jogar até cair o servidor e tal. Mas, cara, eu posso dizer que o Tower of God, pra mim, foi uma, infelizmente, foi uma decepção, cara. Eu queria muito que ele tivesse dado certo na gameplay dele. E ele não deu certo por razões óbvias. O jogo, ele é totalmente automatizado. Você não faz nada, eu joguei, tipo, meia hora e, na meia hora, não fiz nada. Eu só consegui, tipo, assistir os bonecos degladiando ali com os personagens e conseguir acompanhar a história. A história tá linda, muito bem feita, muito bem contada. Tipo, o jogo, ele, né, ele é baseado no anime. Então, o jogo tá lindo, cara. Tipo, quem curtiu o anime do Tower of God, se você é a exceção, né, que curtiu o anime do Tower of God, você vai gostar da história do... de como é contado ali, porque tem as imagens, tem as screenshots, tem os visuais, tudo muito bonito. O Tower of God. Então, o time de design tá de parabéns. Meus parabéns mesmo pro time de design. Você vê que eles investiram demais na parte de design do jogo. Mas, no resto, faltou, cara. Faltou muito. Faltou pra caralho, tá lendo? Nossa, como faltou, cara. A gameplay muito simples. Eu tava jogando ali e, pelo visto, o jogo é totalmente automatizado mesmo. Ele tem todo aquele sistema de farm no lobby. Tudo é... Tudo é parado. Tudo você assistindo enquanto o jogo faz as paradas. Então, isso me broxou demais, porque eu esperava um jogo jogado e acabei me deparando com o jogo assistido. Isso é agravante pra você não jogar o jogo? Não acho que seja. Mas, infelizmente, eu não considero ele um jogo que vá bater de frente com o que a gente já tem atualmente aí no mercado. Já tem no mercado de gacha aí jogos muito bons, né? Tipo o Epic Seven, o Nanatsu. Então, não dá pra botar esse jogo. Tem tipo o Fate, tem outros jogos também ali que, né? Se for citar todos aqui. Não dá pra falar que ele vai ser o jogo do momento e que, meu Deus do céu, lancem global. Por favor, lancem PTBR, não sei o que lá. Cara, pra mim, não precisa nem lançar, cara. Sério mesmo. Fica por lá mesmo. Faça bom proveito. Porque não tem gameplay, gente. Não tem gameplay nenhuma. É basicamente você entra na luta. Você pode colocar o teu time. Você monta, né? Tipo uma informaçãozinha ali com os teus personagens que você vai pegando. E o jogo vai te dando os personagens e tal. E é só isso. Você pega o personagem, bota na luta. E eles vão lá brigar, bater espada com os inimigos. Não tem nada além disso. Você não vai fazer nada além disso. Você monta a formação. Escolhe o melhor time, né? A melhor comp. E deixa no mapa lá, batendo nos bichos. Vai fazendo uma sequência de lutas e tal. E é basicamente isso. Esse é o jogo, tá ligando? Eu vi o tiro, né? Tipo, tá chegando o momento aí que eu vou dar o tiro. Eu tava dando uma assombentada na loja. E eu vou mostrar o tiro também. E o tiro é da hora, cara. Tipo, o tiro... O tiro do jogo é lindo. Olha lá. Ah, e a trilha sonora do jogo é incrível, né? É que eu tô, tipo, gravando por cima da gravação da live. Mas a trilha sonora do jogo é linda. Quer ver? Eu vou sair daqui pra vocês poderem ouvir a trilha sonora, cara. A trilha sonora é maravilhosa. Ah, tá. É lag, pô. É lag. Olha que bonitinha. Já peguei tudo já, ó. Tava lagado, ó. F. Não, é lag, pô. Tá lagando. Olha lá, ó. Deu o erro de conexão. Ô, para de entrar no servidor aí, rapaziada. Deixa eu testar o jogo, cara. Ô, rapaziada. Para de jogar aí, mano. Ó, deixa eu jogar, cara. Nossa, é ali mesmo. Deixa eu jogar, cara. Vocês estão matando o servidor. O jogo nem lançou. Vocês já estão querendo derrubar o server. Eu vou botar no alto. O que acontece aqui? Ele fica andando sozinho pra frente. Derrotando os caras. Caralho, Flop. Os jogos feitos no Flash eram mais bem feitos. Vamos de Next Boiadeiro. Então, pelo que eu entendi aqui... É jogo de... É... De... Idle Farm mesmo, cara. Aqueles jogos que só vão pra frente e tal. Você administra o time. Ela pega a recompensa ali. Mano, o Tariff God é Idle Farm, cara. Trollou, cara. Esse maluquinho. Sabe? Ou eu tô na fase e eu não tô sabendo. E não tô sabendo lidar com isso. Ah, tá vendo? Eu vou catando a recompensa conforme o cara já vai fazendo tudo ali, ó. Nem pra ser NFT. Ah lá, vai subindo de nível enquanto você fica aqui parado com o personagem, tipo, avançando o caminho, tá ligado? Ah, tem que... Eu tenho que andar? Peraí, calma. Ah, não. Tava num capítulo, cara. Peraí. O arte do jogo tá bonita, cara. O problema é que a gameplay... Deu preguiça. Ah, tá. Tem que ir atrás daquele maluco? Bora pra cima dele. Ah, não precisa jogar, ó. É só deixar. Vai indo. Tipo, pra quem gosta da série, é legal porque, tipo, vai ser um gacha da série, mas... A gameplay, eu tô achando ela bem... Bem aquém, tá ligado? Tipo, você não faz muita coisa. Você só administra mesmo. Dá uns cliques. Troca ideia. Novo game, play to earn, aí, ó. Pô, dava pra ter feito um jogo bom com o visual desse anime, hein, cara. Dá pra ter feito um jogo bom, hein. Aparentemente, não existe mecânicas pra jogar. É muito complexo mesmo. Nossa. Não, não existe mecânica. É, pelo visto, aqui é só... É só ir reto, cara. Você só acelera, tá ligado? Pô, olha os visuals desses malucos, mano. Se fosse Akan Slash, ia ser interessante. É, é verdade. Eu vou, tipo, Dungeon Fighter, tá ligado? Pô, será que eu tô jogando um NFT? Não tô sabendo. Não tô sabendo lidar. Parabéns, hein. Arrumou um jogo mais preguiçoso que Epic Float. A tristeza tá na sua cara. Ah, cara. Que triste, cara. O jogo tinha potencial, mano. Eles jogaram fora. Deixa eu botar a minazinha aqui na minha PT. Qual é, mano? Qual é, cara? Cara, não falo mal, mano. Você não viu a live de hoje, né, cara? Olha lá, ele é tipo Dungeon, tá ligado? Solta os bonequinhos ali. E eles saem caçando a galera pra descer porrada neles. Olha lá. Ó, a parte boa... Vamos falar de coisas boas, cara. Não precisa saber coreano pra jogar, cara. Não precisa, cara. Por que você não vai jogar? Então tanto faz se lançar global, português, em... Sei lá. Tanto faz, cara. O jogo joga sozinho, tá ligado? É só botar o seu time pra briga. Pior que a tela de char tá parecendo o Black Clover. Opa, peraí. Lembrei de alguma coisa nova aqui, ó. Ah, será que esse é o... É o banner do game? Não, só falta os tiros ser bonitos, né, mano? Aí vai tomar no cu, né, cara? Fazer um jogo bonito desse pra poder ficar parado assistindo. Peraí que tá lagado, rapaziada. Ou não? Vou ter que apertar. Ah, brincou, cara. Que isso aqui é o tiro do game, mano. Não, não faz isso comigo, cara. Caralho, chat. Cara, deu ruim, pelo visto. Porque a menina deu uma pensada na minha cabeça. Caralho, que maneiro, mano. Eu acho que, tipo, deu ruim, é. Tipo, a menina ia dar uma pensada em você, tá ligado? Oh. Sacanagem, cara. Um jogo mó bonito desse. Os caras ficarem de palhaçadinha aí, fazendo um jogo parada, ô, mano. Eu tô com medo do Black Clover, chatinho. Ai, cara. Bora para o próximo jogo. Isso aí nem pode se chamar de gacha. Pior que ele é, cara. Então, esse daí, cara. Vocês viram? Eu deixei um pouco da gameplay rolando, cara. Porque eu tava puto, tá ligado? Então, mano. Tower of God. Podia ter sido um jogo incrível. Podiam ter feito uma obra-prima. Fizeram, né? Visualmente fizeram. Mas, mecanicamente, gameplaymente falando. Pobre demais. Muito pobre. Muito fraco. Não sei se alguém aí vai jogar. Se vocês tiverem curiosidade de como joga o jogo. É só entrar no TapTap. No QAPP. E botar lá. Tower of God. Vai estar lá pra você baixar. Aproveita. E que já, já, mano. Já, já. A nota vai estar 2.0. Tá ligado? Vai ser horroroso, cara. Vai ser terrível. Então, é isso. Pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, né? Triste saber que o Tower of God. Que podia ser um jogo bom. É isso. E vamos esperar os próximos lançamentos, né? Vamos ver o que pode vir aí no futuro. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Obrigado a quem assistiu. É nóis. Até o próximo vídeo.